Recebemos agora há pouco mais informações do acidente registrado na MG259, próxima a Galileia. Falei disso há poucos minutos? Atualizando então, a batida foi entre uma van e um caminhão. Aquele caminhão lá de combustível, né? Olha! Olha! A van saiu de Guarapari, no estado de Capixaba, às 4h30 da manhã desta segunda-feira, né? Quando estive na cidade mineira de Santa Maria do Sossuí. Por isso passou por aqui, né? Não existe um número exato de vítimas. É que tristeza, né? Parte delas foram socorridos em Galileia. A perícia da Polícia Civil está no local realizando trabalhos. E, claro, existe a confirmação de uma vítima fatal. Tá vendo? Quando a gente fala assim, tomara que na hora do Saulo atualizar logo mais não tenha vítima fatal. Quer dizer, já tem essa confirmação. Que já é o fato triste, né? O fato triste. Militares do Corpo de Bombeiros estão no local. Pois o caminhão está carregado com aproximadamente 7 mil litros de gasolina e 5 mil litros de óleo diesel. É, a importância do bombeiro ali, não só para evitar qualquer questão de explosão e tal, que parece que não vai ter, né? É, mas chega ali, desliga a bateria, faz todo aquele procedimento para cortar a parte elétrica do carro, para não ter faísca, né? Não tem fagulha nem nada disso. Mas, claro, tomar cuidado com a questão da migração desse combustível que possa atingir aí a terra e, consequentemente, o lençol freático, né? Então tem todo esse cuidado ambiental também nesse caso. Vamos torcer para tudo terminar bem. Nossa equipe está dirigente aí, as informações de bastidores chegando. E logo mais no MG Record, o Saulo Bernardo atualiza com certeza como é que foi essa situação toda desse acidente. Com o Havanho e o caminhão, até o que sabemos é que tem uma vítima fatal já confirmada. Isso foi próximo à querida cidade de Galiléia. Tchau. Tchau.